Fala galerinha, salve salve, mais uma aulinha de física, ciências, natureza e suas tecnologias, tá certo? Hoje vamos falar de eletrodinâmica, especificamente da nossa queridíssima corrente elétrica. Nossa senhora, tô me babando tudo aqui. Deixa eu fechar certinho isso aqui, vambora. Para começar, né, como é de praxe, uma musiquinha. Ô teacher, eu quero desde o começo, deixa pra mim, que eu vou pôr desde o começo. Vamos lá, desde o começo, desde o começo, desde o começo, para não ter erro. Tá lá, desde o começo, como vocês quiseram. Beleza, galera, só um pouquinho, né? Então, me apresentando aí, eu sou o professor Victor Moreira Lima, tá aí escrito, olha lá, Vitão, para os íntimos, Vitão, o cara, beleza? Então, seja bem-vindo aí, compartilha essa nossa aula nas suas redes sociais, tá legal? Likezinho, deixa pra dar o like no final, caso você não tenha gostado, faz um comentário aí do tipo, ô professor, seu topeira, explica direito, beleza? Então, vamos dar início à nossa aula sobre corrente elétrica. Então, o que é a eletrodinâmica? É a parte da física que estuda partículas elétricas em movimento, que, fluindo de maneira ordenada no condutor, constituem uma corrente elétrica, cuja descoberta provocou uma revolução tecnológica com o advento da eletricidade. Então, é a parte da física que estuda o fluido de maneira ordenada. O que são esses condutores elétricos, né? Para que um corpo seja condutor, deixa eu me ajeitar aqui, de eletricidade, ele deve permitir que partículas eletrizadas, elétrons livres, íons positivos ou negativos, se movimentem em seu interior, tá certo? Tipos de materiais condutores de eletricidade. Os condutores metálicos. Os portadores de carga elétrica que se movem no interior desses condutores são os elétrons livres, né? Nesses condutores metálicos, ligados de forma fraca ao núcleo atômico, que estão mais afastados deles. Além disso, os metais oferecem grande mobilidade aos elétrons livres, permitindo que eles se espalhem por todo o metal. Soluções eletrolíticas. Agora, os condutores no líquido, tá? A corrente elétrica é constituída dos íons positivos, se movendo no sentido do eletrodo negativo. Ânodo e os íons negativos em sentido contrário, em direção ao eletrodo positivo, que é o cátodo. Então, nós temos o ânodo, eletrodo negativo, e o cátodo, eletrodo positivo. Condutores gasosos. Os gases, geralmente isolantes, podem ser ionizados na presença de um forte campo elétrico e formar suas partículas portadoras de cargas, usinhos e elétrons. Quando ionizados, eles emitem luz. Os relâmpagos e os raios obedecem basicamente a esse mesmo princípio, tá certo? Então, aqui, falou de condução, a gente pode ter condutor metálico, condutor líquido e condutor gasoso. Cada tipo de condutor vai ter o seu nome. Lá no condutor metálico, são os elétrons livres. No condutor líquido, é o ânodo do cátodo, os íons. E aqui no condutor gasoso, é o que a gente tem os gases ionizando, tá legal? A partir da presença de um campo elétrico. Tá certo? Corrente elétrica, né? Num fio metálico condutor, os elétrons livres não estão em repouso e seus movimentos são totalmente desordenados. Para orientá-los, estabelece entre dois pontos pontos uma diferença de potencial, DDP, a tensão U, que origina um campo elétrico E. Essa flechinha em cima do campo elétrico indica que ele é um vetor, tá? Responsável pela orientação do movimento desses elétrons livres. Então, no primeiro momento, esses elétrons estão desordenados. Você cria, né? Se estabelece entre dois pontos uma diferença de potencial, para que se origine um campo elétrico e você tenha uma ordenação. Sendo a carga de um elétron negativa, ele se move em sentido contrário ao do campo elétrico. Observe na figura que devido à diferença de potencial, né? Entre VA e VB, os elétrons livres são repelidos pelo polo negativo de potencial VB da bateria, que é o gerador, certo? E atraídos pelo polo positivo, deslocando-se no sentido anti-horário. Tá ok? Então, vamos lá. Para determinar a quantidade de elétrons que passam em uma seção transversal, eu utilizo essa equação aqui, onde Q é a quantidade de elétrons que passa em uma seção transversal. O N é o número de portadores de cargas. O E é a carga elementar, que é um valor fixo. Tá certo? Um ampere nada mais é do que um coulomb por segundo. Em homenagem ao nosso querido André-Marie Ampere. Beleza? Nosso queridíssimo, excelentíssimo André-Marie. Então, falou em corrente elétrica, você precisa calcular a quantidade de carga divididas por um determinado tempo. E essa quantidade de carga é o número de portadores de carga vezes a carga elementar. Tá ok? Tipos de correntes elétricas. Corrente contínua. O sentido e a intensidade desse tipo de corrente permanece constante com o decorrer do tempo. Exemplos. Baterias de carros e de motos. Pilhas. Então, corrente contínua. Olha como que é o gráfico. Análise desse gráfico aqui, galera. É uma corrente contínua. Então, corrente em função do tempo, ela não varia. Sempre permanece na mesma reta. Tá certo? Corrente alternada. O sentido e a intensidade desse tipo de corrente variam periodicamente com o tempo. Então, com o passar do tempo, né? Olha lá o que acontece com a minha corrente. Eu tenho corrente máxima, corrente mínima. Corrente máxima, corrente mínima. A corrente elétrica alternada, no Brasil, inverte seu sentido e retorna ao sentido original 60 vezes por segundo. Ou seja, sua frequência é de 60 hertz. Então, a frequência da nossa corrente alternada aqui no Brasil é de 60 hertz. Uma curiosidade. Tá? O seu gráfico, perceba, é diferente do gráfico da corrente contínua. Onde eu tenho só um valor de corrente em todo o tempo. Aqui não. Essa corrente, ela oscila. Beleza? Então, esse tipo de corrente é gerado nas usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares. Esse tipo de corrente, corrente contínua, não é utilizado. E sim, a corrente é alternada, é utilizada em todo o nosso planeta. Vamos achar aqui o Rio de Janeiro. Olha aqui o Rio de Janeiro. Cadê o Rio de Janeiro aqui? Vamos, gira o globo, gira o globo, gira o globo. Beleza? Então, a corrente alternada é utilizada na energia elétrica de todo o nosso planeta. Efeitos da corrente elétrica. Olha o que apareceu aí, galera. O James Prescott Jowley, que é o efeito Jowley. Certo? Que é o efeito térmico. Quando os elétrons livres, que se movem ordenadamente no interior do condutor, se chocam contra os átomos desse material, eles recebem energia. E ao receber essa energia, vibram mais intensamente. Esse aumento vibratório dos átomos do condutor provoca um aumento de sua temperatura, liberando o calor e aquecendo-o, provocando a transformação da energia elétrica em energia térmica. Mais uma vez, quando os elétrons livres que se mordem, que se mordem, que se movem ordenadamente no interior do condutor, se chocam, play! Contra os átomos desse material, então está lá o elétron livre, chocou contra o material. Eles recebem energia. Ao receber energia, vibram mais intensamente. Esse aumento vibratório dos átomos do condutor provoca um aumento da sua temperatura. Lembrar que a temperatura está associada ao grau de agitação, liberando o calor e aquecendo, provocando a transformação da energia elétrica em energia térmica. Efeito fisiológico. Quando a corrente elétrica flui através de organismos vivos, ela atua diretamente sobre o sistema nervoso, que atua sobre os músculos do corpo, provocando contrações musculares. Atenção agora aqui a essa nossa figurinha. Quando a intensidade da corrente elétrica através do corpo é da ordem de 1 miliampere, ou seja, 0,001 ampere, você tem a sensação de formigamento leve. De 10 miliampere, então 0,01, certo? Você já não controla mais seus músculos e não consegue mais se livrar do contato. Agora, entre 10 miliampere e 3 amperes, você pode morrer. Então, muito cuidado com o fio desencapado, colocar o dedo na tomada, não mexa no pocho quando você vê algum fio solto, que isso pode gerar uma grande descarga elétrica e você vem a óbito. Cuidado lá, tá galera? Efeito químico. Trata-se de um fenômeno elétrico molecular, que surge quando a corrente elétrica atravessa certas soluções eletrolíticas. Eletrolíticas, lembra, que é a condução em meios líquidos, tá legal? O aproveitamento do efeito químico se dá, por exemplo, nas pilhas, na enetrólise e também na galvanoplastia, que consiste na cromação, a parte de cromagem. Niquelação e prata e ação de objetos, recobrindo-os com uma fina camada de cromo, níquel, prata, respectivamente. Tá aí uma figura que foi cromada com prata. Efeito magnético, galera, para a grande maioria dos cientistas, é o efeito mais importante da corrente elétrica. Para mim também é o efeito mais importante. Manifestação pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser comprovada com o uso de uma bússola. Ocorrerá desvio da direção da agulha magnética. Então, a prova disso é o desvio da bússola, já que é magnético. Tá legal? Então, eu tenho aqui geradores e transformadores. O efeito da corrente elétrica causando esse efeito magnético. Tá legal? É a principal prova do funcionamento de transformadores, geradores e os relés. Tá legal? Efeito luminoso. Essa foto aqui, galera, é do grande prêmio de Fórmula 1 de Singapura. Que lá, as lâmpadas, elas são extremamente fortes. Para quê? Quando você está dirigindo de noite, você tem que ter atenção ao fazer as mudanças. Então, o que é importante nessa aula? Os efeitos. Efeito luminoso. Efeito magnético. Efeito químico. Efeito térmico. Efeito fisiológico. Esqueci algum? Luminoso. Magnético. Químico. Fisiológico. E o efeito térmico. Tá? Então, a corrente elétrica revolucionou a nossa eletrodinâmica. Certo? Foi a partir dela que a gente conseguiu fazer o desenvolvimento de motores elétricos, galera. Corrente contínua. A corrente que não muda conforme o tempo, né? Corrente alternada que muda é aquela utilizada nas nossas redes elétricas. Não só aqui no Brasil, em todo o mundo. Qual é a frequência da nossa corrente contínua? Desculpa, nossa corrente alternada. 600 Hz. Beleza, galera? Então, uma aulinha aí conceitual sobre corrente elétrica, tá? Qualquer dúvida que tenha ficado, entre no nosso link. Entre nos nossos comentários. Comente a nossa aula, tá? Divulgue a nossa aula nas suas redes sociais. Se gostou, dá um like. Eu sou o professor Vitones, Vitones, tá certo? Estou aqui pra fazer você arrepiar nas aulas na provita do Enem. Você vai ver que o Enem pra você vai ficar o quê? Facinho, Maryzinho, na chupeta. Valeu? Então, eu fico por aqui. Não deixe de estudar. E um grande beijo. É nóis das fritas, mano. Fui! 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 Tchau.